Hoje nós vamos relembrar um pouco da carreira do Nelson Med. Quer rodar? Roda lá! E atenção, vocês vão escrever os aplausos para um grande cantor. Um grande representante do Brasil em toda a América Latina e até nos Estados Unidos. Dono de duas noites gloriosas no Carnegie Hall de Nova York. Privilégio antes de Frank Sinatra e coisas que tais. Senhoras e senhores, Nelson Med. Assim era recebido o pequeno gigante da canção, grande ídolo que começou cantando com o pai. Aos 12 anos, lá em Ubar, Minas Gerais, arrumou um emprego em uma indústria e nas horas vagas soltava a voz. Mas foi no Rio de Janeiro que seu destino de ídolo começou a ser traçado. O menino prodígio foi logo descoberto e gravou o primeiro disco. Foi o início. Ele foi parar no Chacrinha. Cantou em casas noturnas. Mas em 69, Nelson Med estourou com Tudo Passará, num festival de música na Argentina. A música dele foi regravada 40 vezes, em 10 idiomas. Ocupou as paradas de sucesso em todo o mundo. Foram 20 milhões de cópias vendidas. Sucessos também como se as flores pudessem falar. Domingo à tarde, estouraram nas paradas. Nelson Med ficou rico, milionário, herói no México, era convidado obrigatório nos grandes festivais. Discos de ouro, platina e muito dinheiro. Depois de Roberto Carlos, Nelson Med era o cantor brasileiro de mais sucesso em todo o mundo na época. Mas Nelson Med esbanjou muito dinheiro. Noitadas, carrões, mulheres e pior, o vício, a cocaína. Perdeu tudo. Sem dinheiro, virou cantor gospel e se recuperou. Ganhou disco de ouro logo no primeiro sucesso. Mas veio uma nova recaída. E ele perdeu tudo novamente. Mais que todo o dinheiro que perdeu, Nelson Med quase morreu. Um ABC fez ele perder parte dos movimentos das pernas. Não faz mais show. Mas o que ele nunca perdeu foi a fé. E hoje, vive com as duas irmãs que o acolheram. Ele, para nós, é o Nelsinho mesmo. Aquele Nelsinho que está no coração. Aquela pessoa incrível, maravilhosa. É aquele lado dele que o público não conhece. Se existe alguma coisa de bom em nós, tudo a gente parte para ele, passa para ele. Nelson Med, o cantor que vendeu 45 milhões de discos, sumiu da mídia. Milhares de fãs querem saber onde anda você. Porque sucesso é sempre sucesso. E abraçar teus amigos leais. Vai embora, boimeiro é com sombra e alegria. De saber que depois da boemia é de mim que você... Olha, nós viemos encontrar aqui um mineiro de UBÁ. E UBÁ, para quem não sabe, é onde tem uma manga, uma manga coquinho. É a manga mais gostosa do mundo, é a manga de UBÁ. Mas ele é mais importante que a manga. Porque ele já vendeu 45 milhões de discos. Brincadeira, não é uma coisa dessa? Pois é. Nós estamos aqui, mas não estou sozinho. Eu estou com o Aguinaldo Timóteo e estou com o Ney Inácio. Eu estou aqui com o Nelson Med, que fazia muito tempo que eu queria vê-lo. E agora estou aqui na casa dele, conversando com ele, batendo um papo. E aqui vai um bate-papo entre amigos, eu quero saber como é que ele está hoje. O Aguinaldo está com a gente, eu já vou repetir. O Aguinaldo, você tem bastante... Aqui é uma conversa entre amigos. Nós começamos juntos. Não tem pergunta marcada. Fomos calores, ele interpretava as músicas do Nelson e eu era o Calbim Mineiro. Você era o Calbim Mineiro? É, com muita saudade do Aldair Pinto, que foi quem nos abriu as portas, quem nos recomendou. Eu esperei 10 anos por uma oportunidade, eu não sei o Néstor, porque nós somos contemporâneos, somos colegas, somos cantores românticos. Agora, Nelson, você hoje não está fazendo mais show? Estou. Está fazendo show? Estou com a minha górdia. Ah, não, está tudo bem. Minha górdia. Agora, você, é verdade, quando você era menino, você... Eu sou mineiro. Menino, menino, menino. Ah, menino, criança. Criança. Que você botava apelido nos cavalos e fazia música para o cavalo. Não. Dava nome para o cavalo e fazia música? É, coisa de criança, né? Você canta desde pequeno, desde menininho. É, desde quando eu nasci eu canto. E a família canta também? Minha mãe canta muito bem, minha mãe canta muito bem. A Neuma canta muito bem, a Neuma canta muito bem. Vocês são de sete irmãos. Sete irmãos. E todo mundo canta? Todo mundo canta. Isso quer dizer que se a família quisesse montar uma orquestra... Um coral. Um coral daria certo? Daria certo. E nunca montaram esse coral? Não deu oportunidade. Muito bem. Agora, me contaram que teve uma época que você teve sete músicas de sua autoria nas paradas de sucesso. Sete. Da primeira ao sétimo. É, na Venezuela. E você tem boa recordação da infância ou não? A melhor possível. É? Eu sou um feliz desde que eu nasci. Você fez sucesso. Qual foi o auge do seu sucesso? Começou em 1969. Em Minas? Em Minas, não. Em Belo Horizonte. Belo Horizonte. Depois que eu fui de janeiro, quem me apresentou ao Chacrinha foi Nilo Amaro. O cantor do meu serpão. É aquele daquele... O cantor... Cantor de Ébora. Cantor de Ébora. Ele me apresentou para o Chacrinha. O Chacrinha botou para cantar em cima do piano e pronto. Foi sucesso. Canta aí. Prelui para a gente grande do Luiz Vieira. Sou menino, passarinho, com vontade de voar. Aquilo veio abaixo. É verdade que você ficou bravo que um disco lançaram você e falaram assim, o sucesso de 90 centímetros, você tem 102? Não, eu vi o mesmo. Esse aqui, ó. Esse aqui? Esse aqui. Você não gostou dessa capa, é verdade? Não, eu gosto. Tudo bem. Eu gosto. Nelson Med. Um show de 90 centímetros. Um show de 90 centímetros. Mas você tinha mais que 90? Você tem mais que 90? Eu tenho 1,12. 1,12? É. E é verdade que você não gostou dessa história de 90 centímetros? Não, brincadeira. Não ligou? Não, não liguei, não. Mas foi, vendeu muito. Vendeu muito, é. Foi uma chamada bem feita, né? Agora já cantava, Ratinho, com o pai, quando era criancinha, né? O pai o levava pra cantar. É. Como é que era essa história? Meu pai foi meu ídolo. Meu pai foi meu ídolo. E ele cantava o que? Orlando Dias? Não, ele cantava, é. Silvio Calda e Francisco Alves. É o que ele gostava? É. E você já chegou a cantar? Já gravou alguma coisa desse pessoal, não? Eu sonhei que tu estava tão linda. Essa daí é Silvio Caldas, não é? Roda um pedacinho. Eu sonhei. Eu sonhei que tu estavas tão linda. Isso é Silvio Caldas? Não, isso é Chico Alves. Chico Alves. Numa festa de raro esplendor. Teu vestido de baile, lembro ainda, era branco. Todo branco, meu amor. Por aí vai. Você sabe que essas músicas marcaram muito nossas vidas. Tanto que ele acabou também compondo uma música chamada Valsa. E eu fui assisti-lo no Hotel Del Prado, no México do Distrito Federal. E quando ele cantou a Valsa, eu fiquei enlouquecido. Trouxe para o Brasil e regravei. Como é que é a Valsa? Ah, você quer dançar comigo? Essa Valsa, que hoje os namorados já não dançam mais. Pega o seu vestido branco e vem comigo. É legal, uma música deslumbrante, que eu regravei. A ressuscitar um sonho já perdido. Vou te levar pela imaginação. É uma música muito linda. Você tem algum cantor que seja hoje, da atualidade, que seja o seu ídolo, não? Tony Bennett. É o maior cantor do mundo para mim. Ainda é o... Tony Bennett, isso é eu. Mas aqui no Brasil, tem alguém assim que você gosta, fora o de lá de Timóteo? Timóteo é meu companheiro, meu irmão, meu companheiro. Mas tem algum cantor desses novos que você admira? Porque o romantismo praticamente acabou, né? Acabou. Não tem mais o romantismo. O romantismo está aqui, filho. Tem um detalhe aqui, ele falou do Tony Bennett, mas ele cantou no Templo Sagrado do Frank Sinatra. E lotou, e é o único cantor brasileiro que cantou quatro vezes. Que memória você traz dessa época, desses shows, Orelson? Carnegie Hall. Isso. E cantou também no Médio School Garden. Isso. Você cantou nesses dois lugares, você tem uma lembrança boa disso? É melhor possível. Muita gente, lotado? Lotado completamente. Tinha um choque que eu fiz no canegão e não cabia eu. Às vezes eu cantava no ombro do falecido Gene Valmero. Eu gravei tudo para estar em quatro idiomas. Mas tudo passa, tudo passará. Nula rimane, nula rimará. Só se trova a felicidade, quando se dona em outro cuore. E cantava em francês também. É brincadeira. É brincadeira. Não, porque essa é uma lei de direitos autoral. Matt Monlow era cantor da turma de Frank Sinatra. Simplesmente roubou a música que Nelson Nede fala. Preste atenção. Anos depois do Gipsy King, grupo famoso. Vejo o que aconteceu. Mais um roubo de tudo passará. Aí arrebentou no mundo inteiro. Como é até hoje, né? É. Como é até morro. Ô Ratinho, sabe uma coisa que eu gostaria muito de perguntar ao Nelson Nede? Pergunte o que você quiser. Quantos shows você fez pelo mundo? Não no Brasil, só no exterior. Não lembro, não lembro. Mas centenas. Centenas, centenas, centenas. Cantei na África do Sul, várias vezes. Várias na África do Sul. Já tem em Luanda e Moçambique. Na Haiti, várias vezes na Haiti. Ô Nelson, mas você estourou mesmo? Foi com tudo passará, que foi na Argentina que foi o festival, né? É, exatamente, é. Agora, Nelson, você não ganhou muito dinheiro com isso? Então, e por que que você se enveredou de querer cheirar cocaína? É, coisa do diabo, viu, o Ratinho? É o capeta mesmo. Viu o capeta. Aparece alguém, começa a oferecer, você resolve... Mulherada, mulherada. Mulherada? É. Você era muito de biscateiro, então, né? Muito. É? Eu era muito sem vergonha. Então, bem. E dessa época você já era casado? É, eu sou casado há 32 anos. E a esposa aguentou tudo isso? Aguentou tudo isso, calada. Calada. Porque eu era uma baita de uma esposa, né? E por que que você virou evangélico? Não, deixa eu explicar. Posso falar? Pode, claro. Eu bebia um litro de vodka por noite. Acabei com a minha família. Meu lar virava a antessala do inferno. Há um dia eu estava tomando uma banha de piscina na minha casa. A minha mãe começou a chorar e falou assim, Nelson, até quando vai parar de ser hipócrita e de enganar a Deus com essa sua hipocrisia. Eu entrei na piscina... A tua mãe falou? Minha esposa. Tua esposa? Acida. Aí eu estava chorando e eu estava chorando e eu estava chorando. O Senhor me leva embora. Me leva embora daqui. O Ratinho e Timóteo. Era quatro horas da tarde. Eu vi um raio assim. Nunca mais eu bebi. E daí você passou a cantar música evangélica? Eu me tornei evangélico. Cristão, evangélico, quatro dias. E você, depois você fez um disco para o Angélico? Fiz cinco discos de evangélico. Sim, inclusive virou disco de ouro, né, Nelson? Eu tenho na minha cama, Timóteo. Uma parede com disco de ouro. Com a parede. Agora, na música gospel, qual foi aquela que mais tocou? Aquela que você mais vendeu, assim? Que foi estouro mesmo? Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Vem sendo, vem Jesus. Olha, o mundo inteiro está preocupado com uma coisa. Com droga. Com as drogas. Em especial o crack. E eu queria que o Nelson Medi agora falasse a respeito disso e te desse um conselho, meu irmão. Você que está ligado nesse negócio, que lamentavelmente você sabe que o seu final não é bom. Dá tempo de você parar. E eu acho que se você ouviu o Nelson Medi, você pode parar. Pode falar, Nelson. Para, filho. Para. Se não parar, a droga vai parar com você. Para. Antes que o diabo leve você para o fundo dos infernos. Para. Eu não consigo, porque eu não estou contendo a ninguém. É uma sugestão. Para. Antes da tarde. Amém. Agora, você tem algum sonho ainda? Eu? É. Eu vivo com sonho, rapaz. O homem que não tem sonho é um homem morto. Sim, mas você tem sonho, por exemplo, de cantar em algum lugar que você não foi? Não, eu canto aonde me chamaram para cantar. Entendeu? Mas tem alguma coisa na tua cabeça? Pois eu queria cantar, por exemplo... Na Itália. Na Itália. Existe essa vontade? Tem essa vontade de cantar na Itália. Se alguém te contratasse para você cantar na Itália, você iria? Iria, claro. Com muito prazer. E você talvez seja o cantor que mais cantou fora do Brasil. Depois do Roberto Carlos. Depois do Roberto Carlos, talvez. Eu acho que até mais que o Roberto Carlos. Mais do Roberto Carlos. Mais do Roberto Carlos. Lá fora, sim. Você cantou muita versão italiana, né, Timóteo? Nossa. Na época, né? Muita coisa, né? É. Na época que a música italiana bombou aqui no Brasil, né? É. Com pepino de carne. Nossa. Eu, Aguinaldo Arraial. Sim. E o Mocinho Franco, Nelson Soretti, todos nós gravamos muitas versões italianas. E canta uma coisinha? Tem jeito? Quer ser triste e feliz, por exemplo? Sai. Quem me vê assim orando e lendo a Bíblia Não pode entender o que me aconteceu Fui um bêbado arrogante, agressivo e vaidoso O meu maior inimigo era eu Com o meu resto Quantas vezes fez chorar minha família Meus vizinhos, quanto eu escandalizei Mas existe um carpinteiro Que indireita o que está torto Foi nas suas mãos Que eu me endireitei Essa é uma das umas mais lindas que ele já fez Minha vida agora é outra, né? Hoje eu vivo com Jesus Sou guiado pelo brilho Sou guiado pelo brilho Minha vida agora é outra Com Jesus vivo contente Mudou tudo para melhor Completamente Hoje eu vivo com Jesus Sou guiado pelo brilho De sua luz Nelson Nedi, olha, muito obrigado Por você ter recebido Nelson Nedi, que é homem de uma história linda na música Mas uma história depois, agora Uma história bonita na vida real Ele passou por uns momentos muito difíceis Mas encontrou um caminho muito bom Encontrou o caminho de Deus Hoje ele é evangélico Não abre mão disso E quando a gente fala com ele Só fala coisa bonita para a gente Nelson, muito obrigado Por ter me recebido na sua cara Toda a equipe estava lá Toda a casa estava uma casa gostosa Olha, muito obrigado Nós estivemos aí E voltamos muito melhor do que entramos Com certeza para você Fica com Deus, Nelson